CROX GAMES Se não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando Vamos dar um salve aí para o nosso Crocs de Ouro, Camus, tamo junto, irmão, é nóis, é nosso membro aqui do canal Vou lembrar vocês que eu não vou narrar todas as batalhas, beleza? A gente vai fazer essa primeira batalha aí com Blaze e Ken, vai ser os dois, né? Estão cada vez mais difíceis e lá na última batalha eu volto para narrar ela porque sempre a última é a mais top Então, curtam as batalhas aí e até o final, tamo junto, é nóis! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 pro level 15 agora, maravilha ver se eu consigo subir até o level 20 com ele não vejo, pelo menos vou comentar aqui, deixa eu ver meu ataque mais um pouquinho é isso aí galera, terminamos essas 5 batalhas, né, subimos mais um pouco aí na liga fiquem ligados aí no canal para as próximas batalhas e lá e mais pra frente passar o teste final, beleza tamo junto, é nóis é Cracked Games Música Música